Não, ninguém em casa. Disapareçam da minha vez dos dois. O que está esperando? Pedra? Não, não vou entrar. O que ele não te contou, não? Contou o quê? Acontece que hoje é dia por conta. E o dia tu conta, tudo que vai lá, é o contrário. Então quando eu disser, assuma daqui, é pra você entrar. Chacou? Acho que sim. Teremos. No momento nós vamos disputar. Início. Tome o seu controle, meu moço. Nem sei como é que devo segurar nisso. É, eu não estou pronto. Enxusto ladrões. O que há de errado com o meu controle? O meu está bom. O meu também. Esse joga só. Não joga mais. Você pode fazer as minhas tarefas se quiser. Eu não quero fazer todas as minhas tarefas. Ótimo, é que já que hoje é dia por conta, quer dizer que quer fazer as minhas tarefas. Então é sim. Já chega. Esse é meu fim. E aí E aí E aí E aí E aí